Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês as melhores opções de aplicativos de música, tá pessoal? Eu separei aqui a lista dos melhores aplicativos de música da atualidade e daí você pode decidir qual deles vai atender melhor as suas necessidades, né? Hoje em dia existem muitos streamings de música e a gente geralmente acaba ficando na dúvida de qual que é a melhor escolha, né? Porque a maioria cobra algum valor, então o ideal é a gente escolher um que realmente se encaixe naquilo que a gente precisa, né pessoal? Então falando para vocês quais são os 5 melhores, eu trouxe as seguintes opções, Spotify, né? Que é o mais conhecido, temos o SoundCloud, temos o Deezer, o YouTube Music e o resto, tá pessoal? Eu vou falar um pouquinho sobre cada um, mas sem falar de forma detalhada para esse vídeo não ficar tão extenso. Começando pelo Spotify, é um dos mais populares da atualidade, inclusive é o que eu utilizo e eu gosto bastante, tá? Nesse streaming você consegue ouvir músicas das mais diversas estilos e ritmos, tá? Conta com planos pagos e também com o plano gratuito. Quando você opta pelo Spotify Free, é necessário você lidar com alguns anúncios, além de algumas restrições no uso, com a impossibilidade de ouvir músicas offline. Agora, se você pagar, você consegue escolher ouvir músicas offline, consegue baixar, consegue criar playlist, então acaba sendo um pouquinho, tem alguns benefícios a mais. O plano individual custa R$19,90, tem a opção de fazer plano Duo, que dá direito a duas contas por R$24,90, tem o plano universitário R$9,90 e tem o plano família R$34,90. Então, são algumas opções para você escolher o que se torna melhor. Temos o SoundCloud, que foi lançado ao público em 2008, tá? Também está disponível tanto para Android quanto para iOS, é uma plataforma de música considerada a rede social dos artistas. Nessa rede social, é possível compartilhar o próprio trabalho também, para que os usuários do aplicativo possam ouvir e caso queiram dar o feedback também. Os artistas podem criar a página para compartilhar suas trilhas sonoras, audiobooks e muito mais, em busca de engajamento e reconhecimento do próprio som, né? A base de ouvintes, por sua vez, pode interagir com músicas postadas, curtindo, comentando e compartilhando. O valor do serviço premium custa R$9,99, na versão free existem algumas limitações e a obrigatoriedade dos anúncios também. Temos o Deezer, que é uma opção bem interessante também dessa lista, tá? É possível contar com uma infinidade de músicas, além de artistas, além de ser possível ouvir também músicas offline, tá? Assim como os outros dois que eu já citei para vocês, o Deezer também possui o plano free, que possui também limitações e o plano premium. Os planos premium custam, a conta individual é R$16,90, a conta para estudante é R$8,45, tem o plano hi-fi, que é R$26,90 e o plano família, que é R$26,90. Caso você opte por escutar de forma free, o usuário é impossibilitado de escolher quais faixas escutar, além de não poder pular músicas, tendo que escutar as faixas aleatoriamente, além de serem exibidos anúncios, tá, pessoal? Temos agora também o YouTube Music, que também tem feito bastante sucesso, né? Eu acredito que você também já ouviu falar. O app mais popular de vídeos da atualidade não ficou de fora dos streamings de música, então eles decidiram criar o seu aplicativo de músicas. Também está disponível para Android e iOS, nesse caso também para web. Tem o custo de R$16,90 por mês. Caso você opte pela versão free, vai ter que lidar com anúncios, além de não poder ouvir músicas em segundo plano ou fazer download para ouvir offline, tá? E para finalizar temos o resto, que também tem sido divulgado inclusive por grandes influenciadores. Também está disponível para Android e iOS. É possível dar likes nas suas músicas preferidas para que elas fiquem favoritadas. E é possível também fazer comentários nas faixas. O plano pago custa R$16,90 por mês. Nesse caso, você pode pular quantas faixas quiser, além de ser livre de anúncios. Caso opte pelo resto, o app oferece 14 dias gratuitos para novos usuários, podendo, então, testar a plataforma e checar todo o sistema, usabilidade do aplicativo também. Então, isso acaba sendo bem interessante. E é isso, pessoal. São opções que são bem legais, que é uma questão de você realmente escolher o que melhor se encaixa para você e para o seu estilo de vida. Com relação a valor, todos eles são parecidos também. Então, a questão é ver com qual você mais se encaixa. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que eu tenha ajudado. Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato. Até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção. Um super beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Tchauzinho! Tchauzinho!